Olá a todos, meu nome é Luana Oliveira, sou psicóloga aqui da região de São Paulo e estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês uma experiência minha na mostra de práticas em psicologia durante a pandemia do CRP aqui da região. Eu já atendi online no passado, minha licença saiu no começo do ano passado e aí eu tive algumas experiências com esse formato. Agora no começo da pandemia eu também já passei meus pacientes, hoje eu sou clínica todos para o formato online e agora no final de junho eu recebi um convite de uma rede de hospitais eles têm unidades hospitalares e clínicas para atendimento de funcionários então hoje eu tenho uma parte da minha agenda que eu dedico para atender tanto o pessoal que está na assistência direta ao paciente com a questão do Covid ou sem essa interação direta com o paciente e o pessoal de administrativo, apoio, cargos de gestão também. Então todos têm acesso a esse projeto. Quando eu iniciei já vi uma pessoa fazendo atendimento de psicoterapia para esse público e aí como a agenda dela lotou bastante rápido e teve um retorno muito positivo eles decidiram contratar mais uma pessoa. E tem sido uma experiência muito enriquecedora, é muito gratificante nesse momento e acho que é interessante também pensar num modelo que muitas empresas poderiam adotar porque tem sido de muita valia para esses funcionários, principalmente nesse momento. Então atendimento é em psicoterapia, não há uma previsão de término, é uma busca espontânea o funcionário fica com o canal aberto para poder agendar com a gente não há uma obrigatoriedade de agendar e também não há um filtro em relação à demanda eles podem buscar por qualquer motivo que seja. O sigilo é respeitado, eu não passo informação nenhuma para a empresa a não ser a frequência, se ele compareceu à sessão dele ou não. E tem sido um formato muito legal, que tem dado muito certo e nós temos aí, é pouco tempo de atendimento ainda mas já temos um início de um levantamento estatístico de informações sobre esse projeto que depois a gente vai compartilhar um pouquinho mais mas eu acho interessante nesse momento compartilhar essas possibilidades também de auxílio para ex-profissionais e aí de um hospital, é uma rede privada que tem fornecido gratuitamente para os seus funcionários e aí eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida que quiser compartilhar comigo alguma coisa também para a gente ir construindo junto essas novas práticas tá bom? Um beijo a todos! Tchau, tchau!